Não sou, não sou, assim você me mata Ai, se eu pego, ai, ai, se eu pego Música, música, assim você me mata Ai, se eu pego, ai, ai, se eu pego Não se apa, ai, se eu pego, ai, ai, se eu pego Não se apa, ai, se eu pego, ai, se eu pego Não se apa, ai, se eu pego É muito mais louça, louça, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Melisa, melisa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu pego Melisa, 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 melisa Am lava com meus saltos, anda, vale O nome de amor meia, a chi, não me conhece Eu te pego, ai, se eu te pego Melisa, melisa, assim você mata Ai, se eu pego, ai, ai, se eu pego Meu lixo, meu lixo, assim você mata Ai, se eu pego, ai, ai, se eu pego Meu lixo, 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 meu lixo Meu lixo, my lixo, assim você mata Ai, se eu pego, ai, ai, se eu pego Parçaça! Parçaça! Parçaça!